E aí, tudo bem com você? Vamos pedalar juntos, se você recebe esse vídeo é porque temos esse esporte em comum e eu sou o Daílson, pastor ciclista, pedalão na direção do céu e é bom demais falar com você dessa vez sobre a semana que nos espera, que é o dia dos namorados. A verdade é que namorar é fácil, o difícil é permanecer em amigos e nos relacionamentos gosto da frase que diz Prometer amar alguém por toda a sua vida é muito fácil, o difícil é amar este alguém a cada dia de toda a sua vida É por isso que na Bíblia existe um texto fantástico, Provérbios 16, 9 que diz Coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos E quando o assunto é caminho, por que não dizer estrada, subida, estradão, comprar terreno, não importa O importante é que nos relacionamentos você seja autêntico, você seja fiel, você seja correto, atencioso, grato E por que não dizer também romântico, porque pedalar faz parte da vida 2 Olha aqui com quem eu estou, minha esposa E eu vou dizer para você, já acertamos muitas contas nos pedais da vida Porque pedal também faz bem para o relacionamento de um casal Então, super dia dos namorados, que a gente continue pedalando O tema ficou romântico aqui, vamos pedalar, valeu O tema ficou romântico aqui, vamos pedalar, valeu